Pra muitos, arranha do Kuduro, noite, dia, mete dica. Que becha a dança dos famosos, noite de Catani e Bruxela, menina que dá manivela, já comenta um som agressiva, garina muito criativa, chupulo me sugarina, você no Kuduro é menina, deixa apanhar minha vacina, tento seu com muita batida, este som é preto a vencida, noite de dia é muita trevida. Vamos, vamos! Mas a noite que tá doce, mas a noite que tá doce Tá doce, tá doce, mas a noite que tá doce Tá doce, tá doce, tá doce, tá doce Mas a noite que tá do plebebante Noite, prata, eu e, vamos fatiga O coro tá a começar, o pipo tá a serpeta Sem a bica de coqueca, o mambo bateu Nós voltamos pra romper Onde é vizinha? É pra trás, ô Onde é da panidá, ufa, panidá, ufa Onde é da panidá, ufa, panidá, ufa Vai lá, ufa, vai lá Ô licencio, eu sou bombeio Tá queimando, tá queimando, tá queimando Se tá queimando, tá queimando, tá queimando Se tem a bica de coqueca, culpa não é minha Culpa não é minha, culpa não é minha Troca no sítio, troca no sítio, troca no sítio Mais uma madrugada, uma madrugada, uma madrugada Noite e dia, dentro de produções Isso aqui me mata, isso aqui me inspira Isso aqui me mata, noite na casa Pode cabindê, pode cabindê, pode cabindê Puxa! Já acabou a tua raiva, já acabou a tua raiva, já acabou a tua raiva Tua da raiva, afinal, não sabia Tua da raiva, afinal, não sabia Tua da raiva, vamo, 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 vamo Na tia do bicho, na tia do bicho, vamo lá Na tia do bicho, na tia do bicho, xei Vamo lá, na tia do bicho, xei Fora, fora, xei De jump Chama, me fala na cara Você não é nada Tu não estás com nada Comigo, capota, 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 capota Tás a duvidar, né? Eu já sei, meu de bem Essa dama toda zona é bem Bato bem, piso bem Que barulho vem com mais alguém Vou dar tarde, sabe já, sabe já, sabe já Coração de mãe, tem lugar pra cá Que avança, tá a pensar que é que? Que avança, é o que canta um cué Que avança, é o que dá suqué Que avança, nós que somos cué Que avança, tá a pensar que é que? Que avança, é o que canta um cué Que avança, é o que dá suqué Que avança, nós que somos cué O cozinho Olha a taça a vida Me procura Aqui Abra o livro Abra o livro Aqui Tudo tá normal, ok Já tá quente Já tá quente Já tá quente Já tá quente Ela é gratuna É malandra De nos lados Vai no chá Ela é cantora Até vida Açanada Vai no chá Bebe pra lutar Bebe, já não me doi Anda pra despachar, pai Anda pra despachar, pai Anda pra despachar, pai Bebe, já não me doi Mulher quando for lá pra parar É pra esquentar a poça É pra esquentar a poça É pra esquentar a poça Ela até bonita Tem um corpo mesmo que pica Todos só mentiram medida Mas basta lidar em bebida Sansalera do bairro Olha a Sansalera do bairro Sansalera do bairro Olha a Sansalera do bairro Mãe! Mãe! Mãe!